Olá seres humanos e seres sobrenaturais, como vocês estão? Essa última semana eu só assisti a filmes de terror, depois não sabe por que é perturbado né? E de todos que eu assisti, separei 3 para indicar a vocês. Lembrando que são filmes que eu gostei, talvez alguns desses filmes não tenha agradado a todo mundo e tá tudo bem. Cada um tem seu gosto e já era. Todos os filmes que eu assisti estão aí na descrição, se quiserem dar uma olhada também, fiquem à vontade. Ah, antes de tudo, muita gente pergunta onde tem para assistir esse filme. Tem na Netflix? Infelizmente, muitos filmes que eu indico não estão nos streamings da vida. Às vezes precisamos ser um desbravador e fuçar nessa maravilha que é a internet para procurar. Mas se o filme estiver disponível em algum streaming, eu vou deixar aí na descrição. Home for Rent ou Casa para Alugar É um filme tailandês. E a última vez que assisti um filme tailandês, eu terminei o filme já era de madrugada e simplesmente fiquei paralisado sem conseguir me mexer. Esse filme era a médium. Mas Home for Rent não me causou esse mesmo efeito. Mas eu gostei muito do filme também. Adoro esses filmes tailandeses que falam sobre possessão, rituais, magia negra, espíritos. Sempre vai dar aquele friozinho na espinha. E nesse filme vemos a vida de uma família que alugam a casa em que eles moram e se mudam para um apartamento. Que também pertence à família e que era alugado para outras pessoas. Mas os antigos inquilinos destruíram o apartamento. Então se mudaram para ele para fazer os devidos reparos. E alugaram a casa que moravam. Até mesmo porque estavam precisando de grana e o aluguel da casa ia ser muito útil. Mas as pessoas que passaram a morar na casa deles são muito estranhas. E passam a fazer rituais macabros. Agora o motivo pelo qual eles fazem esses rituais, vocês vão ter que assistir para descobrirem. Esse filme abusou do jump scare na primeira metade. É um pouco exagerado. Mas na segunda metade, quando as coisas vão se explicando. O filme começa a ficar muito interessante. Mas não que não seja interessante no começo. Eu finalmente assisti ao filme Talk To Me. E achei muito bom. Fazia tempo que queria assistir. Mas não estreou no cinema da minha cidade. E eu não estava afim de ir para outra cidade assistir. Então esperei ele ficar disponível nos meios digitais. Eu assisti ao filme cheio de expectativas. Pois dizem que o filme é o mais assustador do ano. O melhor filme de terror do ano. E tudo essas coisas. Realmente foi o melhor de todos que assisti. Só fica atrás de Evil Dead Rise. Porque eu sou fã de Evil Dead desde criança. E repito. Cada um tem seu gosto. Mas o filme Talk To Me não é tão assustador como estão dizendo. Fiquei até com receio de assistir ao filme sozinho. De noite. Com fones de ouvido. E na escuridão total. Então eu assisti ao filme durante o dia mesmo. Melhor prevenir, não é mesmo? Mas eu poderia ter assistido à noite sem problemas. Enfim. Isso não vem ao caso. Esse filme é um filme australiano. E ele não é exatamente um filme da A24 como todos pensaram. A produtora americana apenas foi a distribuidora do filme nos Estados Unidos. Embora o filme de fato tenha toda aquela atmosfera dos filmes da A24. No filme vemos jovens viciados em redes sociais que descobrem um novo jeito de passar o tempo. Invocando espíritos através de uma mão embalsamada que pertenceu a um médium super poderoso. Eles se reúnem na casa de alguém, colocam a mão lá, sentam de frente com a mão e quando eles apertam a mão e dizem as palavras, fale comigo, aparece algum espírito na frente deles. Se eles também disserem as palavras, eu deixo você entrar. O espírito entra no corpo deles e isso só pode durar 90 segundos ou o espírito vai ficar lá para sempre. O filme é muito interessante. O jeito que trouxeram o mundo dos mortos vivos é diferente do que estamos acostumados. E o desfecho do filme é bem amarrado e bem feito. Inclusive duas sequências já foram confirmadas. Todos esses filmes citados eu assisti sem saber de nada da história, sem ler sinopse, sem ver trailer, apenas sentei e assisti. Eu adoro assistir filmes dessa forma, no escuro. Pois assim eu posso me surpreender ou não. E enquanto eu assistia ao filme SICK, eu pensava, pô, esse filme lembra muito o filme Pânico. Porque nele vemos um psicopata com uma faca que entra na casa das pessoas e comete atrocidades. E quando terminei o filme, o que eu vejo, o nome do roteirista de Pânico. Aí eu fiquei tipo, ah, agora faz sentido. E esse filme é muito legal, é violento, é sangrento e o final é do jeitinho que a gente gosta. Que eu gosto pelo menos. E o que deixa o filme interessante é que vamos ter aquela sensação de nostalgia dos tempos da quarentena do covid-19. Uma sensação bem ruim, é claro. O filme se passa em abril de 2020, no auge da pandemia. E vemos duas amigas que decidem ficar em quarentena em uma casa no lago da família de uma delas. Mas a paz delas é interrompida devido a um assassino que invade a casa. Eu gostei muito desse filme. E já que estamos falando de pandemia e quarentena, já assistiram ao filme Host? Esse filme foi gravado durante a pandemia e se passa inteiramente em uma videochamada. É bem legal também, vão assistir. Mas enfim, esses são alguns dos filmes desse ano que assisti e gostei. Na verdade, o filme Seek é de 2022, depois que vi isso, mas pensei... Ah, foda-se. Muito obrigado por assistirem ao vídeo. Eu seguirei assistindo a filmes de terror e trarei mais indicações aqui no canal e nas minhas outras redes sociais também. Como no Instagram e no TikTok. E também nos vídeos curtos aqui do YouTube. Sempre que assisto, eu já faço um videozinho falando sobre o filme. Enfim, adoro filmes de terror. Se você não viu o meu último vídeo do canal, vai lá ver. Veja também essa playlist que estou criando com indicações de filmes. Não esqueçam de se inscreverem no canal e de me seguirem nas redes sociais também. Os links estão todos aí na descrição. E até o próximo vídeo.